Música Salve, salve galera, aqui que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente pro canal o Jump Force Depois que a gente terminou o nosso modo história, agora vamos fazer algumas batalhas aleatórias Mas nessa primeiro vídeo de batalhas aleatórias, eu quero trazer pra vocês os personagens Primeiro eu vou mostrar todos os personagens que tem no jogo e os 3 novos personagens que vieram de DLC, beleza? Então vamos lá, esse aqui é o meu personagem do modo história, ficou bem legal Ele tem a roupa do Bleach, né, do Ichigo, quando o Ichigo usa o ataque secreto dele Então a gente tem o Goku de personagem Opa, cadê, cadê? Calma aí Volta aqui, boa Temos o Goku Esse já veio no jogo Temos o Vegeta Temos o Tranks Temos o Frieza Temos o Piccolo E temos o Cell da parte do Dragon Ball Agora da parte do One Pierce, temos o Luffy Temos o Zoro Temos o Sandy Temos o Barba Negra E temos a Hancock E o irmão do Luffy, o Sabo, né? Sabo E agora da parte do Naruto Temos o Naruto Temos o Sasuke Temos a Kaguya Temos o Gaara E temos o Kakashi E finalmente o Boruto Agora da parte dos Cavaleiros do Zodíaco Só temos o Seiya E o Shiryu Agora desse outro anime aqui Temos esse Ryo Ryo Seba Eu não lembro de que anime ele é Temos o Keishin Temos o Keishin Eu não sei se ele é do Jojo Bizarro Acho que o Jojo Bizarro é outro Nossa, voltei demais Beleza, vamos aqui Agora do Bleach Temos o Ichigo Temos o Abarai Temos o Aizen E temos a Rukia Hunter Hunter Temos o Gon O Killua E o Kurapaku Mano, no desenho o nome dele era Kurabaiha Kurabara Uma coisa assim o nome dele, velho E temos também o Rissoka Acho que esse aqui é do Jojo Bizarro Temos o Jotaro E o Dio Do Yu Hakusho Temos o Yusuke Urameshi E o Toguro E do Samurai X A gente tem aqui o Kenshin E também temos aqui o Shishio Do Yu-Gi-Oh Temos o Yugi Temos o Midoriya do Academy lá Do My Hero Academy Do Black Como que é o nome dele, mano? O Aster Do... Como é o nome do Black Esqueci o nome do anime dele, mano Esqueci o nome E por fim temos o Fly Aqui do anime Dragon Quest Que é o Fly E agora vou mostrar os três Personagens que chegavam Nessa última DLC Primeiro veio o Kaiba Ele veio como Personagem DLC Veio essa menina Se não me engano Ela era do Hunter x Hunter Essa Biscuit E temos também aqui Do... O All Might Do My Hero Academy O All Might, velho Então Hoje vamos testar aqui Nessa primeira batalha aleatória Vamos de Kaiba Versus Yugi, né, mano? Confronto, né, velho? Tem que ter, né, mano? Deixa eu ver aqui Seleção Tá Vamos de Kaiba Vamos fazer assim Eu vou pegar todos Os três de DLC Que vieram, beleza? Os três de DLC Agora do outro lado Vamos colocar aqui Yugi, é claro Vamos colocar também O Midoriya E alguém do Hunter x Hunter Pra ficar Equivalente Vamos pôr o... Que lua Não veio mapa de DLC Infelizmente não veio Vamos aqui Na Nova Zelândia Onde tem o barco Do Old Pierce Vamos lá All Might O meu trio É trio de DLC O All Might O Kaiba E essa menina Do Hunter x Hunter Beleza? Então vamos lá Vamos disputar Yugi versus Kaiba Velho Vamos ver aqui Os ataques deles Você entende, Yugi O sangue do Duelista Corre em nossas veias Nós somos feitos para isso Eu topo qualquer duelo Espero que esteja pronto Para perder Kaiba Vamos lá Já só não lembro aqui Os golpes Ah, aqui é a defesa Faz tempo que eu toguei Mano, eu não lembro direito Vamos, Raio Branco Minha vez Boa É a carta de ficção E o outro é Buraco negro Brilho Brilho Ai, o explosivo De destruição Da hora O Kaiba, velho Tem uns golpes Muito legal, mano Vamos ver com o Explosão Suprema Qual que é Ah, tem que ser de perto Tendo jeito Eu não lembro Qual que defende, mano Ai, calma Ai, aqui ele bate Ai, o explosivo Da destruição Qual que é o defendimento Nossa Nossa É isso aqui Ele vai soltar o espelho Quer ver? Sabia? Sorte Vamos, Dragão Branco Boa, peguei ele Dragão Supremo De olhos azuis Que da hora, velho Muito bom, mano Vamos jogar este primeiro round Aqui no Kaiba Ai, ai Boa Boa Ai, boa nada Eu errei Primeiro round Ai, 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 ai Eu vou pra cima dele Caramba, mano Calma ai, velho Pega noi Cai o explosivo Da destruição Oh, e eu nem soltei o especial dele ainda Eu quero soltar o especial do Kaiba Isso é o meu É o meu Ocelis 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 Eu estou na defesa, né Vamos lá Ocelis Ocelis Eu não estou na defesa Mano Nossa, arregaçou a roupa do Kaiba, velho Eu vou pra cima Carta de infecção Toma Eu tomo, mas você também toma Ah, o especial dele é o Obelisco, o Atermintador Vamos lá Vamos tentar invocar o Obelisco Vou pra cima dele Que da hora, velho O Kaiba É agora Eu controlo o futuro Você se prepara diante dos deuses Ataque meu Obelisco Nossa, que grande é o Obelisco dele, mano Nossa, velho Ai, defesa Ai, caramba Calma aí, velho Eu estou na defesa Vamos trocar aqui Vamos trocar aqui Boa Vamos pra essa menina aqui Nossa, ela é muito boa Vamos ver os ataques dela Vamos ver com o X Ai, tem que ser de perto Peguei Nossa, velho Ela é boa, mano Vencemos Vamos lutar novamente contra eles aqui Só pra vocês verem os personagens, beleza? Vamos aqui, revanche Iniciar a partida Sim Vamos aqui Dessa vez, eu já mostrei pra vocês os golpes do Kaiba Agora eu vou mostrar o golpe dos outros, beleza? Faz tempo que eu não jogo aqui o Jump Force Desde quando eu finalizei, eu não jogo Então Vamos trocar aqui pra menina Nossa Ah, é um counter Isso aqui dela Beleza Ah, isso aqui também é um É dois caldos que ela tem, é isso? Agarrão Oh, louco É um counter É um counter, é um counter mesmo isso aqui dela Nossa Vamos carregando aqui Nesse primeiro round eu vou com ela Eu vou tentar soltar o especial dela Vou deixar ele me bater um pouquinho Só pra vocês verem Eita Vou deixar ele me pegar Nossa Da hora Eu vou pegar ele, né, mano? E aí, você vai vir ou não vai? Vamos ver como que é o especial dela? Calma Calma Deixa ele vir Agora Peguei Eita porra, ela vira um Sei lá, um mutante, mano Ela vira o Hulk, velho Caraca, mano Eu não lembro dessa menina aí no Hunter x Hunter, não, velho Agora vamos com a alma Agora vamos com a alma Agora vamos com a alma Agora estamos na mesma família Nossa, o alma é muito rápido, velho Ah, isso aqui é de perto E esse aqui Nossa Esse é de perto Já vi Vamos ver agora Nossa, arregacei Isso é o agarrão dele, rapaziada Ele vai vir com o especial Certeza que ele vai vir com o especial Sabia? Aqui é um tornado que ele faz Eita gota Olha o tornado aí Caraca, suga demais, velho Ah, esse é aquele Ai, caramba Que lua Cara, vai vir com o especial Do alma É o especial do chão Nossa, mano Fica bastante, velho Até Ai, cara Bel, que lua Ai, caramba Ai, caramba Agora, especial. Boa! Mano, o especial dele é da hora, velho. Gostei do especial dele, mano. Esses são os três personagens de DLC, rapaz. Já deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Desses três personagens? Eu particularmente gostei do Kaiba e do Almaty. Da menina eu já não gostei tanto dos golpes dela. Mas pra quem curte ela e conhece, beleza. Porque eu também não conheço essa menina. Agora vamos mudar de personagem aqui. E vamos fazer só mais uma luta antes de encerrar o vídeo, beleza? Essa aqui só foi pra apresentar aqui a DLC do Jump Force pra vocês. Eu vou pegar aqui... Vamos pegar o Kaiba. Eu gostei de jogar com o Kaiba. Vamos de... Yusuke, Uramet, né? Porque Yusuke é Yusuke, né, velho? E vamos de... Cadê o Seiya? Não, vamos de Shiryu. Boa! E agora vamos colocar tudo aleatório. Aleatório. Cadê o aleatório? Aleatório, aleatório. Vamos ver quem caiu, que eu nem vi quem caiu. Vamos colocar aleatório também. Coloquei tudo aleatório em tudo. Eita, caguia. Nossa, velho. O bicho vai pegar agora. Vamos fazer essa luta aqui antes de encerrar o vídeo. Esse vídeo aqui só foi pra mostrar... Pra vocês os três personagens que vieram na DLC. Se vocês querem que eu continue fazendo batadas aleatórias, deixe aí nos comentários. Nossa, o maluco já começou com um caguão. Ai, eu estou de... Nossa, mano, super demais, velho. Pode ir. Agora eu peguei. Mano, essas cartas do Caiba é boas, velho. Ai, velho. Toma! Acordou o especial dele de longe, velho. Boa. Boa. Vitória nessa, calma. Caramba, velho. E vamos pra cima. Peguei. Traga o Supremo de olhos azuis. Rajada de Neutrons. Nossa, é muito forte, mano. Caiba é muito, toma. Muito bom. Peguei de novo. Peguei de novo. Peguei de novo. Olha esse poder. Cê é louco, mano. O Caiba é muito forte, velho. Agora vamos trocar. Tanto que era o Jiu-Suku. Tanto que é o Jiu-Suku. Tanto que é o Jiu-Suku. Tanto que é o Jiu-Suku. Lega! Toma na puta. Eita, ela veio especial. Cortei de novo Eu acho que o especial dele é de perto Eu não lembro, velho Boa assim Ai Botei na hora errada o botão Aia Leijão Ai, errei a cabeça Peguei Ai, ele escapou, velho Lá vem a caguia Ai, pera, mãe Nossa, nossa Demais, velho Ah, mano, eu queria a defesa na hora errada, velho Ah, é? Então pega meu poder Aê, a Yusuke possuído pelo pai Pega meu Leijão Nossa, receba o meu Leijão E você vai receber meu especial logo mais Mano, Yusuke possuído pelo pai é muito legal, velho Agora receba o meu Peguei Nossa Olha isso, velho Leijão Nossa Mano, puto da hora Perdeu, playboy O Leijão dele é muito forte Muito forte Deu nem tempo de usar o Shiryu Ele é muito forte E o Yusuke, mano O Kaiba tá muito bom Então esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês Hoje, rapaziada Batalhas aleatórias Esse foi o primeiro vídeo das batalhas aleatórias Com as DLC Muito obrigado por tudo Até o próximo Valeu, falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau